O que é meu telefone? Fala. Hã? O que que é? Texto, agora? Não, eu tava dormindo já, Fernanda. Eu tava tentando, né? Desculpa, Ericklis. É porque o Fernando me ligou agora de noite dizendo que a matéria tem que tá lá hoje na casa dele. É. É lá em Copacabana. Ai, não berra, Ericklis. Não, eu não posso ir porque eu tô saindo agora. Eu vou na festa de lançamento do filme do Guilherme. Ah, não, eu não posso. Eu tô super atrasada. Ah, sei lá, Ericklis, se vira. Pega um táxi. Desligou na minha cara. Será que eu falei alguma coisa que ele não gostou? Ai, Fernanda, eu tô ficando com pena dele, viu? Não, mas certas horas é bom radicalizar, viu? É que nem injeção quando tá doente. Tem que tomar. Dói, mas resolve. É, você tem razão. Bom, eu acho que eu já fiz a minha parte. Agora eu vou embora. Boa sorte. Obrigada. Fernanda. Valeu mesmo, tá? Táxi. Botei isso agora de ficar pegando táxi. Agora é dificuldade. Pegar táxi aqui, essa hora, que faz academia. Entendeu, mãe? Só o Fernando pra inventar um negócio desse mesmo. Esse meu palha só também que tá enrolado. Tudo como é que eu vou falar? Quem fica me acordando é essa hora pra escrever texto. Vambora. Droga. Tipo é, cara, você não pode ir, né, Eric? Vamos botar a calça. Tem que ir decente, né? Tem que ir, peraí. Eu tenho que ir pra minha calça. Eu quero voltar, eu vou colocar. Tô sem dinheiro. Claro que eu te empresto a grana, Eric. Mas por quê? Aconteceu algum problema? Não, não é bem um problema não, sabe, Alex? É uma imprevista, porque o editor da Gurchicho ligou pra Fernanda, que me ligou, mandando escrever uma matéria e levar na casa dele agora. Só que a Fernanda não pode ir, porque ela tá, sei lá, numa festa, num lançamento. Não entendi bem, não. Peraí, Eric, mas se o problema é transporte, por que você não pediu uma carona em vez de grana? Não, mas não precisa. É longe, Alex. É muito longe. Aí Copacabana, eu pego um táxi aqui, não tem problema. Que táxi o quê, Eric? Sobe aí, vai. Já tá muito tarde. E eu adoro dirigir de noite. Você sabe muito bem o dia. Bora, sobe aí. Bora, Eric. Sobe aí. Você ainda sabe como se anda de moto, né? Claro. Ainda bem. Alô, girls. Eu sou a Tua Taere. Não sou o general. Avisa suas amigas que lá na riga não pudem parar. O Tua Taere é Gustavo Nani. Ei, ah! Rebola, 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 rebola. Rebola, 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 rebola. Tica bonita, bonita, bonita. Pegar para ele e me dar por na ninta. Não diga não. Diga sim, por favor. Sobe aí. Meda, 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 meda. Seu amor, por que? Se é diferente tu não podes negar Merda, 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 merda Sou o senhor do amor A mantela de não parar todas as mulheres Tengo que necessidade, eu sou o que tu quer Dica bonita, bonita, bonita Pega para a rede e me dá bonanita Não diga, não diga, sou bom, favor, vai Merda, 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 merda Seu amor, porque se é diferente tu não podes negar Menda, merda, 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 merda Las panaminhas me dá bonanita De calicosta, rica, merda, merda, merda Mexicana, merda, 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 merda Americana, merda, 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 merda Africana, merda, 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 merda Jamaican, merda, merda, merda Hable o que hable, hable com sinceridade Dica do Canadá, merda, merda, merda Merda, 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 merda Daí se você tiver algum amigo Ou alguém queira trabalhar aqui na cantina Você pode indicar para a minha vaga Qual é esse, currista? Você não vai me dizer que... Não, eu vou embora Eu vou voltar pra samba Não aguento mais ver a Denise e o Guto por aí se beijando Não aguento mais ver a Denise e o Guto por aí se movem